Salve galera, beleza? Bruno Garcia aqui, acompanhado da Lucille, minha Dragstar 650 cilindradas, e você está no Custo na Estrada. Bom galera, hoje vamos fazer um passeiozinho até Salto. Estou aqui com a Bárbara aqui atrás, atrás também ali me seguindo, a Lidiane com a sua Virago 250. E hoje o nosso destino é a cidade de Salto. Está rolando um evento lá de motos, o primeiro encontro nacional de motos de Salto. Fica ali no Paço Municipal da cidade, acredito que seja bem no centro ali da cidade. Então vamos aproveitar para almoçar lá, conhecer bem. Fiz aqui o caminho aqui, saindo de Osasco, saí ali por pegar Castelo Branco, saí em Barueri. Peguei a Estrada dos Romeiros, que a Bárbara não conhecia, nem a Lidiane. Então viemos ali pela Estrada dos Romeiros, saímos aqui em Itu. E aqui em Itu, eu pego a Estrada até Salto. Aí fica ali no centro, no Paço Municipal. Provavelmente uma praça ali, onde vai ter um encontro de motos. E... Acredito eu que vai ter, parece que vai ter bandas também, né? Um espaço gastronômico. Então vou almoçar lá, comer um lanche. Ver uma banda, ver um rock'n'roll. E curtir um pouco esse evento. Bom, se eu estiver chegando lá, galera, eu volto aqui com o vídeo pra vocês. Até daqui a pouquinho. Bom, galera. Chegando aqui já pertinho do evento. Tomou uma quadra aqui do evento. Fiz o retorno pra fazer a parada. Parece que o estacionamento fica na frente da feira, né? Do encontro. O que eu achei um pouquinho estranho. Porque quando eu passei ali na frente, eu dei uma olhadinha. Parece ter espaço pra moto parar dentro do evento, né? Então tá parecendo um encontro de motos onde não entra motos. Tá parecendo mais uma feira gastronômica do que um encontro de motos. Bom, vou chegando aqui, ó. Aí na frente já o evento. Vou estacionar a moto aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Se a moto fica do lado de fora do evento. E o encontro de motos, na verdade, acho que fica no estacionamento. E lá dentro você entra pra curtir a banda e ter a feira gastronômica. Tá estranho isso. Tá estranho. Vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos acompanhar aí e ver... Como que é. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo. A moto vai ter que ficar aqui do lado de fora. Já tá cedo pra caramba. Poucas motos aqui paradas. Vou parar aqui. Opa! Tô lá de uma costelinha aqui. Costelinha de chão. Vou parar aqui. E já volto já, galera, com os vídeos lá de dentro do evento. Vamos ver como que funciona lá. Valeu! É, galera. Chegando aí no encontro nacional de motos. Que encontro nacional de motos não teve nada. Simplesmente uma feira gastronômica. As motos ficavam paradas do lado de fora do evento. E dentro do Paço Municipal ali ficava uma feira gastronômica. Algumas opções de comida e de bebida, né? Aproveitamos que estávamos lá e já estava na hora do almoço. Tomamos um negocinho. As meninas decidiram tomar um chope. Eu, como não bebo, fiquei na minha Coca Zero. E aproveitei que já estava na hora do almoço. E pedi aquele hambúrguer responsa, né? Pra ficar aí bem alimentado nessa tarde de sol que estava ali em salto. Tinha uma banda rolando, mas o evento estava muito vazio ainda. Era uma hora da tarde, mais ou menos. Então, tipo, a galera acho que estava chegando ainda. E como não tinha nada de encontro de motos, eu decidi passear ali no parque, né? No Paço Municipal. Onde tem uma usina. Com uma... Uma vista muito bonita, né? Uma vista bem legal. E um parque dentro dessa usina. Parece que é uma usina desativada. Pelo menos não era aberta pra visitação, né? E já fica aqui meu pedido de desculpas. Porque o meu celular... A minha câmera, na verdade, acabou a bateria. Eu tive que fazer vídeos com o celular. E o celular estava no bolso. Eu acho que a lente estava um pouquinho suja. E ficou esse aspecto aí de... De névo aí. Parece um sonho. Então o vídeo ficou um pouquinho embaçado. Mas nada que comprometa também. Aí logo no começo tem essa ponte. Cara, grande pra caramba. Toda de madeira. Eu que tenho medo de altura aí. Deu um certo cagaço. Mas encarei. Atravessei. A Bárbara ficou um pouco de medo. Não me acompanhou nesse passeio aí. Até esse lado da usina. Mas com uma imagem muito bonita. Muito bonita. Uma queda d'água muito grande ali do rio Tietê. Se não fosse pela poluição e pelo cheiro horroroso. Com certeza seria uma das imagens mais bonitas de São Paulo. Aqui. Uma paisagem realmente maravilhosa, cara. Um lugar muito bonito. Pena tá... Esse rio ser tão judiado, né? Mas aquilo. O passeio no encontro não rolou. Mas só de ter conhecido esse parque aí. Valeu muito a pena. Essa parte da usina. E um pouquinho à frente. Tem uma ponte Pencil, né? Aí continua. Você chega bem pertinho, viu? Do rio Tietê ali. Uma queda d'água. É muito bonito. Realmente é muito bonito mesmo. Então se você estiver passando por Salto. Passe por ali. Que você vai ter umas belas imagens. Aí tem essa ponte Pencil. Que ela dá acesso ao parque. Ao parque da... Parque Ilha da Usina. E é muito bonito o parque também. Ele é todo meio que suspenso assim. Por um deck de madeira, né? Um corredor de madeira que você anda. E é bem legal. Tem algumas informações ali do parque. Ele já começa aí a partir dessa ponte. Já tem essa... Essa placa aí. Explicativa aí da... Ilha da Usina. E eu peguei aqui algumas coisinhas. Algumas informações aqui. Que eu vou falar sobre esse parque pra vocês. O parque natural da Ilha da Usina foi criado com um espaço voltado para o turismo pedagógico. O local é uma ilha artificial de 70 mil metros quadrados às margens do Rio Tietê. Com flora e fauna intocados desde a abertura do canal da Usina Hidroelétrica de Português. Na década de 1920. O turista que visita o lugar percorre 230 metros de passarela suspensa por dentro da mata. Com painéis destacando algumas das espécies da flora e da fauna ali existentes. Ao fim do percurso chega-se a um mirante e a um auditório. Onde um breve vídeo institucional conta a história das tribos indígenas nativas da região. E o desenvolvimento da geração de energia com a construção da Usina Português e a produção têxtil da cidade. Bom galera, e esse foi o nosso vídeo do que era pra ser o Encontro Nacional de Motos. Que não tinha motos e nem nada relevante para motos, apenas uma feira gastronômica. Mas demos sorte de ter esse passeio dentro desse parque muito bonito que é o Parque Ilha da Usina. Então fica a dica pra você se estiver passando por salto. Vá conhecer ali a usina e conhecer o parque. E não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho. E me seguir também lá no Instagram, Custom na Estrada BG. Valeu galera, vamos conversando aí, mande seu comentário. E até a próxima. E bora rodar!